Uma batida entre um caminhão-tanque que transportava mais de 10 mil litros de combustíveis e uma van foi registrada na BR-259, próxima à Galiléia. O veículo menor saiu de Guarapari e tinha como destino Santa Maria do Suaçuí. A gente acompanhou esse caso aqui no BG ontem, né? Ivan Duarte e Hector Nascimento foram até o local. Até o Ivan conseguiu fazer uma entrada ontem aqui no Balanço Geral e eles prepararam a reportagem. Está aqui, pode balançar. A van saiu de Guarapari, no estado do Espírito Santo, com destino à cidade de Santa Maria do Suaçuí, no Vale do Rio Doce, leste de Minas Gerais. 17 pessoas viajavam no veículo. O caminhão-tanque estava carregado com cerca de 12 mil litros de combustíveis, entre gasolina e óleo diesel, e seguia sentido a conselheiro Pena. Segundo o corpo de bombeiros, uma criança de 10 anos morreu no local. É João Lucas Vieira Martins. Os passageiros da van foram levados para o Hospital Municipal de Governador Valadares com ferimentos. Acionados pelo Cobor, nós deslocamos até aqui a BR 259, onde, segundo informações, se tratava de uma colisão entre caminhão-tanque e uma van. Ao chegarmos no local, nós constatamos a veracidade. E, segundo informações, chegou para nós que o motorista do caminhão-tanque, visando resguardar as vítimas da van, jogou o caminhão para o acostamento, vindo a capotar algumas vezes e parar na posição original. Infelizmente, na van nós tivemos um óbito, mas o motorista do caminhão-tanque, ele se encontra estável. O Hamilton é dono de um restaurante próximo ao local do acidente. Ele estava do lado de fora do estabelecimento e relata que o barulho da batida o impressionou. Eu não ouvi na hora do acidente. Eu estava conversando com um amigo meu do lado de fora, quando eu ouvi um estouro muito grande, mas sempre arrebentam os pneus aqui, dão uns estouros muito grandes. Eu pensei que fosse. Quando eu olhei, aí eu já vi o caminhão, que já vinha na direção da ladeira querendo tombar. Aí só vi a hora que ele tombou. Eu até pensei que fosse um acidente, assim, que ele tivesse tocado o pneu. Só que depois que ele capotou, que eu fui ver a van lá do outro lado. Então, quer dizer, até aí nem a van eu tinha visto. Depois que a gente foi ver que tinha um van envolvido no acidente. Do lado em que estava o motorista do caminhão-tanque, é possível ver marcas de frenagem na pista. Já do outro lado, de onde vinha o veículo de passageiros, não tem nenhum registro ou marcas de freio. Segundo testemunhas que estavam no local, o condutor da van invadiu a contramão. E o motorista do caminhão, para não haver uma tragédia maior, desviou e caiu às margens da rodovia. Quem vai dizer os reais motivos deste acidente é a perícia da Polícia Civil, que já esteve no local para avaliar a situação. Ele relatou o seguinte, que ele estava vindo de Valadares para o sentido do conselheiro Pena. Quando chegou nesse local aqui, viu a van indo para a direção dele. Ele tentou tirar, está até a marca da freagem aqui, da van não tem esse poverco, não tem marca nenhuma. Aí, logo pegou a canaleta, o caminhão foi e tombou. O motorista do caminhão dispensou o atendimento médico e foi submetido ao teste do etilômetro, que indicou que ele não fez uso de bebida alcoólica. A empresa, que realizará o transbordo da carga de combustíveis, virá de Belo Horizonte. A expectativa é que chegue no local do acidente por volta de meia-noite. As informações que nós temos aí, nós deixamos a carga da perícia da Polícia Civil, que já esteve no local. Assim que nós fomos acionados, ao chegarmos no local, nós montamos um estabelecimento com LGE, visando evitar algum princípio de incêndio. Já realizamos contato com o NER, e nesse momento estamos aguardando a empresa responsável para transbordo da carga. O Ivan falou meia-noite, meia-noite de ontem. A empresa responsável pela van diz por meio de nota que não há qualquer documento oficial que informe a culpa pelo acidente ocorrido nesta segunda na BR-259, próximo à Galileia. Segundo relatos de pessoas que presenciaram o acidente, a van encontrava-se na mão direcional quando foi surpreendida pelo caminhão, que perdeu o controle e invadiu a contramão de direção. A empresa aguarda a conclusão das investigações e apuração pelas autoridades competentes informa que está prestando toda a assistência aos passageiros. Está aí a nota, né? Está aí a nota. É.